E a Kay deu spoiler do seu look pra final É da Shen, né? Ela tem várias roupas da Shen Ela levou várias roupas da Shen Ela é bem humilde Ela tinha dinheiro Mas não igual aquelas famosas Cheia de dinheiro Ela vive uma vida modesta Classe média Jogadora de vôlei Acredito que não é rica Mas também não é pobre Vive condições bem Passa bem Ela tem muitas roupas da Shen Inclusive o seu lookinho da final É da Shen Tem umas roupas mais em contas Eu amo comprar da Shen Meu guarda-roupa é quase 100% Shen Não tenho muitas condições Então eu creio que ela também Gosta de comprar roupa pela Shen Por ser mais econômica Tem muitas roupas que é bonita Mas também tem aquelas que não presta Quem aí nunca já comprou Nunca que comprou a roupa Que você pensou que na foto é bonita De um pano bom Quando chegou um pano vagabundo Horrível Pelo preço valeu Então o dela também é da Shen Comenta aqui o que você achou Do look final da Kay Se ela chegar a final Ela vai vestir esse look aí Que é comprado na Shen Ele tá na promoção Hoje tá menos de De 100 reais Mas ele é 100 reais O valor dele normal é 100 reais Mas hoje ele tá saindo por 58 Tá? Promoção relâmpago Promoção relâmpago